Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Frisa, Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Frisa, 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 Frisa Não se senti o perigo legal Ninguém agora vai me abedrontar Frisa, Frisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Frisa, 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 Frisa Mas pra sentir o perigo e o caos Ninguém agora vai me abedrontar Baby, I don't feel the way that I used to, that I used to